Oh 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 Mesmo sem sol, porque o sol, na verdade só apareceu em um dia em hoje que a gente vai embora Tá um dia lindo Mesmo sem o sol, a gente se divertiu pra caramba, porque tinha muita atividade, não tinha? Muita coisa legal pra fazer. E aí, tá bom café da manhã? É excelente café da manhã, se eu pudesse tomar café da manhã, eu não quero produzir. Tá bom, né? É feito! Porra, cara! Isso mesmo! Eu? Isso aqui dá trabalho, cara. Por isso é bom não mandar muito longe. É? Ah, você tem que pegar um vasinho desse? Mas eu não fiz nada pra diminuir pra lá atrás. Eu tenho que fugir de compromisso agora. Porque, a ver, é perigoso. Tem gente batendo gol. Tem uma máquina que cata todas as coisas. Caixa de minigol. Topo? Topo! Cada buraco tem uma plaquinha com serenidade, amizade, compromisso. São silêncio. Todas as coisas que o golfe envolve. Principalmente para as crianças, para ensinar valores para as crianças, para respeitar o parceiro, a não trapacear a honestidade. Isso é bem legal. Por isso as crianças e o golfe combinam cem por cem por cem. E aí, você curtiu a dupla de golfe hoje? Claro que eu curti, menino! Você tá louco! Eu amei! O que você gostou mais? De aprender as técnicas para bater na bola ou no minigolfe? Eu não sei. Acho que os dois, os dois. O minigolfe eu desafiei. Desafiei, isso é legal. E lá eu consegui fazer uma mini tacadinha. Eu gostei. E você aprendeu hoje mais a jogar golfe ou a dirigir o carro? Eu acho que é jogar luz. Agora eu! Agora a Liz. Vou sentar. E aí, senta, o que que eu vou fazer hoje? Estava tudo excelente, mas estava faltando esse cara aí, ó. Uma delícia esse churrasco. Na beira da praia, com o sol que saiu hoje, e uma caipirinha. E aí, vida dura. Eu gosto de ser do meu hotel. Ah, você gosta de hotel? Tá feliz aqui? Sim. Sabe uma coisa que eu achei bem boa daqui? É que tem essa cozinha, praticamente uma cozinha completa aqui dentro do quarto. Meu mal na roda mesmo, né? Olha, deixa eu te adobrar. Coloca aqui dentro, assim. O que que você fez? Opa! Cadê o que é um dia hoje, Alex? Ufa legal! Eu gostei muito da aula de golfe, que eu pude fazer com o Alex, junto. É uma boa atividade para pai e filha, e para pai e filha. É, se a Alice fosse um pouquinho maior, ela podia jogar também, mas quem sabe na próxima, né? Você é forte, mas você ainda não tem tamanho. Eu gostei, não sei. Você tem tamanho. Mas se eu comer tudo... É, se você comer tudo, você vai poder na próxima vez. Vamos lá, cara. Chegou a hora triste, né? Não vou cortar na hora. Vamos lá, a gente tem que cortar a nossa pulseirinha. Por quê? Seja forte, olha. Vou conseguir, vou fazer a minha. Não vai treiná-la. Tchau, tchau. Tchau, tchau.